Eu gostaria de convidá-los para participar do seminário intitulado História da África e Relações com o Brasil, organizado pelo Departamento da África do Itamaraty, com o apoio do Instituto Rio Branco. O seminário será realizado no período de 19 a 23 de outubro, no auditório do Instituto Rio Branco. Além da abertura, do encerramento e de três depoimentos em vídeo de personalidades históricas, nós teremos 14 palestras, ministradas por especialistas e professores com grande conhecimento do assunto, organizados em quatro modos. O primeiro módulo será sobre a África nos séculos XVI a XIX e o Brasil. O segundo módulo sobre a Europa na África e o imperialismo. O terceiro módulo sobre a África no século XX. E o quarto módulo sobre a África contemporânea. O objetivo do seminário é aprofundar o conhecimento dos participantes sobre a história da África e os laços que unem o Brasil e a África. Serão abordados vários temas, como a cultura, a história política, da economia ao desenvolvimento social, as relações com o Brasil, os reflexos da amplitude externa brasileira, entre outros. É a nossa intenção disponibilizar, depois do seminário, no canal do Itamaraty no YouTube, as palestras, mas eu considero importante a presença para permitir a interação com os palestrantes. E eu tenho certeza de que o seminário ajudará a compreender melhor esses laços que unem a África e sua história ao Brasil e à política externa brasileira para a África. Conto com a presença de vocês. Muito obrigado.